Acabou de acontecer a estreia do Zig Zag Arena, o programa foi muito criticado, pois mesmo com cenário grandioso o programa não tinha graça. O que se viu no Twitter foi que o Zig Zag Arena era uma passa ou repassa com verba, porém sem carisma e sem graça, e a audiência não foi das melhores. O filme entregou para o programa na liderança com 11 pontos, porém em menos de 10 minutos o programa caiu para 9.5 pontos, e o SBT com o game da Havan estava na colo com apenas 0.2 pontos atrás da Globo. Em menos de 5 minutos depois o programa perdeu a liderança, o Domingo Legal estava com 10 pontos, e o Zig Zag estava com 9 pontos às 15.05, o Domingo Legal continua na liderança e já está nesta posição por mais de 15 minutos. Mas aí vem a falta de estratégia do SBT, pois começou o programa da Eliana, com quadro de choradeira, resultado em 2 minutos a audiência do SBT desabou para 7 pontos e o Zig Zag recuperou-a com o filme cresceu e subiu para 9 pontos às 15.24. Já com a Eliana e o Faro no ar, o programa Zig Zag se firmou na liderança com 11 pontos, enquanto a Eliana ficou com 8 e o Faro com apenas 6 pontos. Mesmo perdendo para o Domingo Legal Zig Zag Arena deve fechar na liderança com média em turno dos 10 pontos. Obrigado por assistir ao vídeo, se não for inscrito por favor se inscreva em nosso canal para receber as nossas atualizações. Não esqueça de ativar o sininho, deixa o seu joinha nos ajuda muito. Até a próxima.